Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Mais uma polêmica pessoal que acaba de chegar do BBB, isto mesmo, os internautas estão bastante barulhando aí nas redes sociais pedindo a expulsão pessoal por questões ali gente, ali no BBB, isto mesmo, o Ricardo Alface. Está sendo aí gente, retretado aí gente, muitas pessoas estão tweetando que ele deve ser expulso pessoal, isto porque, segundo os internautas, ele encoxou ali gente, na Marvel, enquanto ajudava ela a pôr o microfone gente. Não vou falar nada, disse uma internauta. E vocês pessoal, o que acharam disso? Será que foi assédio mesmo gente? Vimos que ela não gostou muito, pediu para ele se afastar um pouco ali. Porque ele encoxou bem encoxado nela ali pessoal. E vocês gente, o que acharam disto? Pessoal, deixa aqui nos comentários. Até o momento né gente, os internautas estão bastante indignados, dá uma divisão de opiniões. Os internautas levantaram a hashtag Fred Alface, na verdade expulso. Até o momento né pessoal, a produção do programa não se pronunciou sobre isto. Mas sabemos né gente, se realmente acontecer alguma coisa a respeito disso, a Rede Globo vai se pronunciar. Mas, vimos ali né gente, que foi ali uma encoxada por detrás da Marvel. E vimos que ela meio que não gostou muito, deu uma risadinha ali, meio que para disfarçar. Será pessoal? É o que os internautas estão comentando. Mas deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. Vou ler para vocês pessoal, um pouco desses internautas que estão pedindo a expulsão e outros não. Tem um internauta que disse assim, não teve maldade alguma ali. Ele estava ajudando a colocar o microfone, ela se assustou e ambos se esbarraram. Me pareceu sem querer, disse ela. E gente, mais um internauta pessoal. Ele estava só ajudando ela por um microfone. Fica atrás e sentou, não faz o volume né pessoal. Mas eu quero saber a opinião de vocês gente, sobre isto. Comente aqui abaixo, queremos saber a opinião de vocês. De que lado vocês estão de toda essa história aí, que os internautas estão pedindo. A expulsão por assédio, por parte do participante do BBB, Ricardo Alface. Se é assim que sugirem mais informações, eu trago para vocês aqui em primeira mão. Então, fico por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Agradeço de coração, Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.